Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje, enquanto eu faço aqui a colheita de Marcelinha para a nossa reserva anual, eu estarei falando um pouco sobre ela, como armazená-lo e etc. Então, aqui a gente tem por tradição, já vem conhecida de várias gerações, que a colheita dela deve ser feita no dia de Sexta-feira Santa, Sexta-feira Maior, ou até mesmo a Sexta-feira da Paixão, como aí é conhecida, chamada em sua região. Ela é recomendada ser feita na Sexta-feira, antes do Sol nascer. No meu caso, eu não conseguia, que o Sol já tinha nascido, não quer dizer que ela não tenha propriedades. Talvez ela seja com menos quantidades de propriedades, mas ela também tem. E, basicamente, é tu pegar aqui, tirando aqui os galinhos, assim, os cachos, e tá fazendo a colheita das flores, que é o que nós vamos usar, e tá fazendo o armazenamento. Deixa aí na sombra por alguns dias, pra que ela perca as possíveis umidades, até porque quem vai colher de manhã vai ter aí um pouco de orvalho, e depois vai tá armazenando em algum pote, ou em algum local que não tenha aí umidade e tal. E agora, eu vou tá falando um pouquinho sobre ela. Ela é uma planta rica em substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, diuréticas e também é calmante. Ela é usada pra tratar dores de estômagos, cólicas, cólicas intestinais, ansiedade, insônia e até pra retenção de líquido do nosso corpo. Ela também ativa e fortalece nosso sistema imune. Agora, pro inverno, que começam as gripes, então, é recomendado tomar aí um chazinho de Marcelo. Ela é usada como chá, tanto pra nós consumirmos, quanto para a nossa pele. Que pra nossa pele, ela acalma possíveis irritações e também suaviza aí linhas de expressão. Então, faz o chazinho bem mais concentrado do que tu fosse tomar, e umedece aí o algodão que tá colocando sobre a sua pele. Mas também, aí algumas pesquisas e estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul revelou que o extrato da Marcela também atua contra o vírus da herpes e também com um grande potencial contra infecções respiratórias. E outras pesquisas diversas também apontam que ela tem grandes resultados no controle da glicemia e prevenção do câncer. Então, já pensou, pessoal? É um produto encontrado na natureza que tem aí inúmeros benefícios à nossa saúde. E ela é encontrada aí em campos baldios, em campos aí com bastante flor, assim, ramos, mata e também em beiras de estrada. Aqui a gente encontra em beiras de estrada. Então, eu espero ter ajudado você. Agradeço a sua presença. Lhe convido, se não é inscrito, para se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!